E aí pessoal, hoje é dia 31 de outubro de 2016, e eu tô indo lá pra Sion, não sei o que tem lá, mas eu tô indo lá ver, é isso, vou pegar um, sei lá, dois trens, um ônibus, dois ônibus, um tram, e são duas horas e quarenta de viagem, e aí só vou gravando ao longo do tempo, e são, sei lá, acho que são sete e cinquenta e oito, nove da manhã, é isso, sei lá, quando chegar no trem eu volto. E aí 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 em cima da hora lá na estação de trens, saco tem que correr que é porque eu tô na Suíça, hein na São Brasileira nem ia dar certo isso tem que esperar 5 minutos é o 2 o que eu tô na Suíça 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 Vou fazer assim, deixa eu ver Vou sentar e falar com alguém Oh fuck, olha uma LaFerrari Spyder aqui Puta que pariu, meu Deus do céu Pera aí Sf S40, ai meu Deus Passa o Deus ali, olha Puta que me pariu, tá o fodido Ai, tô no céu, dois segundos A LaFerrari voltou, a LaFerrari, a F12D voltou Tem uma outra lá no fundo Ela entrou na oficina da F12D Vamos ver F40 aqui Tem uma Ferrari Spyder ali, pera aí Vou gravar até o final Olha isso aqui Olha isso aqui Tem um controle Eu sou Charlie 302 F199 F12TDF 360 Modena F199 Ranglin GT Ela é 458 Ruffi CTRL Eu acho Spyder performance F12TDF Opa 488 488 488 Spyder 458 Spyder 360 Challenger 512TDF 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 Eu acho Especial E qual que é a minha Lama dessa? 330 Olha isso Mano 22 Tem uns Tem uns 06 aqui fora Depois eu vou lá fora gravar aqui Não Olha aqui ó Essa beleza Vai ferrar Spyder Olha o carregador dela Control 2 Spyder FF Não GTC 4V Já Tá Eu vou lá Vem cá Qual quebra É Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é isso? Que demais Marido fuma Nossa, a camelete Esse é o seu nome A camelete não faz sentido Não sei se eu vou conseguir entrar na oficina Sei lá, eles não querem deixar nem eu subir lá em cima Eu ir lá em cima onde tem as 10 da Ferrari Vamos ver Vou ali fora, gravar as contas Agora que eu pedi permissão para gravar Quer dizer, eu tinha pedido permissão A mulher falou A secretária falou Você pode Aí um outro cara falou comigo Aí ele falou Alguém deixou? Aí agora veio dois caras Vindo falar Você não pode tirar foto aqui Aí eu falei O cara tinha me deixado Aí eles estão enrolando E não Sei lá Não querendo que eu tire foto Sendo que eu já tirei um monte de foto E eu não vou pagar nenhuma Se eu despedirei E Sei lá Eles estão Reclamando que eu estou tirando foto Sendo que eles tinham me deixado Então Sei lá Tá esperando Bom Eu estou aqui fora ainda Porque eu não tenho nada melhor para fazer Então eu vou passar os carros que tem aqui por fora Para vocês verem Ela fechou agora a loja Meio dia fecha E sei lá A business depois Então GT4 480 Spyder F12 La Ferrari aperta Como eu já falei 4.1 2005 do Schumacher Do Rubinho Levante 4 porte E 4 porte 430 Voltando agora Tem um mais 8 ali Ai Essa lá Aperta é muito foda Na moral Bom Deixa eu ver FF Ali tem que ter uma Especiada E uma Tete ali Uma Califarna T Uma F40 Ó Mostrar a ativa A turismo F40 aqui ó Ó Mais R8 Uma Coupego Na Sport Só 42 mil Francos Se é louco Barato 612 Caglete Sei lá Carreira 599 Handling GT E Superlegieira F12 360 Tudo que eu mostrei Lá de dentro Só que é aqui fora Ah Aqui lá na 599 E isso é uma Handling GT Vamos pegar o ABC Para aí 23RS Já não foi Ahn Ahn Não Tive aqui Tem um Tem um 166 ali Agora Deixa eu ver Vem pra aqui Tem outra especial Uma testa roça Uma Challenge Escadale Uma 458 Não consigo ver Deixa eu ver Não consigo ver Tem uma 488 ali Uma 330 ali Uma 458 Olha lá A PDF Ela tem um No capô Ela tem um dragão Muito foda Tem esse caminhão aqui Provavelmente deve ter um carro Dentro Eu vou sei lá Segurar um pouco Pra ver se Sai do carro dele Bom Bom É Vai chegar um carro Que tá abrindo ali O portão E Tem um caminhão Nope Tem um caminhão ali Vamos ver Qual é Eu tô esperando aqui Não tem como eles me impedirem 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 Bom Então Eles estão abrindo agora Caminhão Vamos ver qual é Se é algum carro Ah Um Fórmula 1 Tem um Fórmula 1 E É só dois Fórmula 1 Dois Fórmula 1 Um FXK Puta que me pariu Tem um FXK ali E dois Fórmula 1 Um FXK E dois Fórmula 1 Um FXK E dois fórmula Wow Um Um Cadê do оргandais Um Tem um 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 Puta que pariu FXK Meu Deus, que foda Acho que ele vai empurrar F1, FXK e outra F1 Tem duas F1 e uma FXX Vocês estão levando ela lá dentro Mano, que Ferrari fudida Pera aí Ah, eles não vão ligar ela, vão empurrar Nossa, F1 e uma F1 e uma F1 e uma F1 nos Não, eles vão ligar ela. Não, eles não vão ligar não, é só por causa de dirigir mesmo. Achei... Achei! 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 Obrigado. A gente vai lá, a gente vai lá. É, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. É o Giddo, amor. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou outra F40 Tá saindo uma 488 ali Mas a F40 é mais importante 2.8 biturbo e da hora 1.8 biturbo e da hora até aqui assim mais ou menos, isso é louco esperava os caras vim pra descarregar a F40 mas o cara me expulsou da loja da Ferrari ele falou, go away, go away, take pictures logo que eu cheguei, eu falei, posso tirar foto? a mostra que ele falou, pode, só não pode tirar foto a placa falei, beleza aí agora, eles falaram que não podia ele falou, vai, aí depois se eu fiquei tirando foto a F40 ele ficou salando mas foda-se, né? tudo aqui, tu vem na F60, tu ventura, gravite, foto não importa agora vamos ver se a F40 TURN TURN Bom, então são duas F40s com a XK e o Malafri apertando Que demais! Vamos lá! 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 Não me desejam mais aqui, então é isso Falou aí Vou voltar pra estação de trem, comer alguma coisa E voltar pra cidade onde eu moro Onde eu tô morando aqui É isso, valeu Onde eu tô morando aqui